Olá pessoal, meu nome é Sidney Moreira do canal Exaltemos ao Senhor. Aqui você encontra sugestões de músicas para missas, melodias de salmos e outras músicas católicas. No vídeo de hoje nós veremos sugestões de músicas do 27º Domingo do Tempo Comum. Se você gostar, deixe seu like, compartilhe este vídeo com seus amigos, para que o nosso conteúdo possa ser divulgado para outras pessoas e ajudar muita gente. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, faça parte do canal Exaltemos ao Senhor e ajude-me a fazer este canal crescer. E a todos os inscritos do canal, minha gratidão. Um grande abraço a todos vocês. Queria agradecer também em especial aos membros do canal Exaltemos ao Senhor. Você ainda não se tornou membro? Torne-se membro do canal Exaltemos ao Senhor. Faça parte de nossa equipe. Basta clicar na aba Membros, selecionar um dos níveis que lhe interessar e pronto, se tornar membro do canal Exaltemos ao Senhor. Vamos para o vídeo? Juntos Exaltemos ao Senhor. Senhor, em Tuas mãos, a nossa vida, a nossa lida, a Ti ninguém resiste. Ó Deus do Universo, o céu e a terra, Tu os fizeste e tudo quanto existe. Quem confia no Senhor é como um monte de cião. Não tem medo, não se abala, está bem firme no Seu chão. Senhor, em Tuas mãos, Senhor, em Tuas mãos, a nossa vida, a nossa lida, a Ti ninguém resiste. Ó Deus do Universo, o céu e a terra, Tu os fizeste e tudo quanto existe. O Senhor, em Tuas mãos, a nossa vida, a nossa lida, a Ti ninguém resiste. Ó Deus do Universo, o céu e a terra Tu os fizeste e tudo quanto existe. Venha a paz para o Teu povo, o Teu povo de Israel. Venha a paz para o Teu povo, pois Tu és um Deus fiel. Senhor, em Tuas mãos, a nossa vida, a nossa lida, a Ti ninguém resiste. Ó Deus do Universo, o céu e a terra Tu os fizeste e tudo quanto existe. A mão dura dos malvados não esmague as criaturas, para os justos não mancharem suas mãos em aventuras. Senhor, em Tuas mãos, a nossa vida, a nossa lida, a Ti ninguém resiste. Ó Deus do Universo, o céu e a terra Tu os fizeste e tudo quanto existe. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs. Que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha culpa, minha tão grande culpa. E peço a Virgem Maria, aos anjos e santos. E a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim, adeus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. 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 Elei sou Kiri elei sou Kiri elei sou Glória a Deus nas alturas e paz na terra Aos homens por Ele amados, aos homens por Ele amados Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso Nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos Nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai Vós que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa suplicar Vós que estáis à direita do Pai, tem de piedade de nós Só vós, só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, amém Glória a Deus nas alturas e paz na terra Aos homens por Ele amados Aos homens por Ele amados O Senhor te abençoe de Sião Cada dia de Tua vida O Senhor te abençoe de Sião Cada dia de Tua vida Feliz és Tu, se temes o Senhor E trilha Seus caminhos Do trabalho de Tuas mãos as de viver Serás feliz Serás feliz, tudo irá bem O Senhor te abençoe de Sião Cada dia de Tua vida A Tua esposa é uma videira bem fecunda No coração da Tua casa Os Teus filhos são rebentos de Oliveira Ao redor de Tua mesa O Senhor te abençoe de Sião Cada dia de Tua vida Será assim abençoe de Sião Será assim abençoado todo homem Que teme o Senhor O Senhor te abençoe de Sião Cada dia de Tua vida O Senhor te abençoe de Sião Cada dia de Tua vida Para que vejas prosperar Jerusalém E os filhos dos Teus filhos O Senhor que venha a paz a Israel Que venha a paz ao Vosso povo O Senhor te abençoe de Sião Cada dia de Tua vida O Senhor te abençoe de Sião Cada dia de Tua vida Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Se amarmos uns aos outros Deus em nós há de estar E o Seu amor em nós Se aperfeiçoará Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Os grãos que formam a espiga Se unem pra serem pão Os homens que são igreja Se unem pela oblação Diante do altar, Senhor Entendo minha vocação Devo sacrificar A vida por meu irmão O grão caído na terra Só vive se vai morrer É dando o que se recebe Morrendo se vai viver Diante do altar, Senhor Entendo minha vocação Devo sacrificar A vida por meu irmão Bendito louvado seja Bendito louvado seja O santíssimo sacramento O santíssimo sacramento O santíssimo sacramento Os anjos Todos os anjos Todos os anjos Louvem a Deus para sempre Amém Louvem a Deus para sempre Amém Amém Louvem a Deus para sempre Amém Amém Louvem a Deus para sempre Amém Os povos Todos os povos Os povos Todos os povos Os povos Todos os povos Louvem a Deus para sempre Amém Amém Nunca mais vai entrar neste reino Diz Jesus, não verá esta herança Louvai, ó servos do Senhor, louvai Ao nome santo do Senhor, cantai Agora e para sempre é celebrado Desde o nascer ao pôr do sol, louvado Quem o reino de Deus não acolhe Como faz pequenina criança Nunca mais vai entrar neste reino Diz Jesus, não verá esta herança Acima das nações domina Deus Sua glória é maior que os altos céus Ninguém igual a Deus que das alturas Se inclina para olhar as criaturas Quem o reino de Deus não acolhe Como faz pequenina criança Nunca mais vai entrar neste reino Diz Jesus, não verá esta herança Do chão levanta o fraco humilhado E tira da miséria o rejeitado Faz deles com os grandes má família Faz deles com os grandes má família Da estéreo mãe feliz e filhos Quem o reino de Deus não acolhe Como faz pequenina criança Nunca mais vai entrar neste reino Diz Jesus, não verá esta herança Louvado seja o Pai Deus Criador Louvado seja o Filho Redentor Louvado seja o Espírito de amor Três vezes Santo, Altíssimo Senhor Quem o reino de Deus não acolhe Como faz pequenina criança Nunca mais vai entrar neste reino Diz Jesus, não verá esta herança Vem Maria, vem Vem nos ajudar Neste caminhar Tão difícil rumo ao Pai Vem Maria, vem Vem nos ajudar Neste caminhar Tão difícil rumo ao Pai Vem querida mãe nos ensinar A ser testemunhas do amor Que fez do teu corpo sua morada Que se abriu pra receber o Salvador Vem Maria, vem Vem nos ajudar Vem nos ajudar Neste caminhar Tão difícil rumo ao Pai Vem Maria, vem Vem nos ajudar Neste caminhar Tão difícil rumo ao Pai Nós queremos Nós queremos Nós queremos Oh Mãe Responder Ao amor do Cristo Salvador Cheios de tentem Deus queremos ủ Confiantes em Tuas mãos nesta oração Vem Maria, vem, vem nos ajudar Neste caminhar tão difícil rumo ao Pai Vem Maria, vem, vem nos ajudar Neste caminhar tão difícil rumo ao Pai Como é bom agradecermos ao Senhor Pai 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 Obrigado.